E olha, Terezina vai sediar o segundo Fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade do Piauí. O evento vai reunir palestrantes do Reino Unido, Argentina e Portugal, além de brasileiros renomados na área. Vamos saber mais a respeito sobre esse evento e também sobre a ufologia com Alexandre Lauzide. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Assembleia, bom dia, bem-vindo também ao Piauí, você que não é piauiense. E falar um pouco mais sobre esse assunto que desperta bastante curiosidade. Olha, vamos dizer que é um pouco tempo para a gente falar de um assunto tão interessante, mas vamos começar explicando um pouquinho para quem está nos assistindo o que é ufologia. Ufologia é a paraciência que estuda os fenômenos aéreos anômalos, popularmente falando, disco voadores. Mas eu não gosto desse termo, porque na verdade são naves que estão aqui nos visitando, seres dentro, entidades biológicas extraterrestres que estão conosco já há bastante tempo. E nos últimos 75 anos, que é o marco da ufologia moderna, tem sido presentes cada vez mais, inclusive aqui no Brasil, com arquivos militares, com participação militar em operações que hoje em dia estão no arquivo nacional e de grande relevância e importância. Olha, muitas pessoas pensam que fora do Brasil, no exterior, principalmente nos Estados Unidos, a identificação desses objetos no céu, eles são muito mais frequentes do que aqui no nosso país. Mas isso acaba sendo ao contrário, né? A identificação de objetos no céu brasileiro são bastante vistos, né? Existem mais de 700 registros no arquivo nacional, fora os que não são registrados. Exatamente, exatamente. Inclusive, no nosso grupo, tem um piloto particular, né? Ele já está aposentado, ele deu uma palestra recentemente para a gente lá em Recife e falou que, antigamente, eles eram proibidos de registrar uma dessas ocorrências a ponto de perderem a sua licença de piloto, né? Por acharem que estão, assim, doentes mentalmente, digamos assim, né? E depois de um esforço feito através da revista UFO e o Centro Brasileiro de Ufologia Nacional, essa lei foi mudada e agora faz parte do procedimento executar esse registro, porque, queira ou não queira, é uma ameaça aérea. Pode haver uma colisão, como já houve no México há algum tempo atrás, né? Então, recentemente, os Estados Unidos estão, aos poucos, admitindo, porque não tem mais como negar, né? Os radares estão captando, o fenômeno é sólido, né? A ponto de que, quando se detecta no radar, é porque tem um objeto lá, não é um fenômeno aéreo qualquer, né? É uma ocorrência de presença de um objeto voador, inclusive fazendo manobras que desafiam a gravidade e a lei da inércia. É o que mais nos surpreende, né? Olha, e surpreender e aprender e também conhecer mais, será possível, né? Agora, com esse segundo fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade. Será agora em novembro, né? Nós temos os dias 11, 12 e 13 de novembro. Estaremos aqui com nove palestrantes, dos quais três são internacionais. A doutora Mônica de Medeiros, de São Paulo, o Gary King, da Inglaterra, a Margaret Aquila, de São Paulo, o Paulo César Frutuoso, também de São Paulo, o doutor Francisco Mourão, de Portugal, o Frederico Menezes, lá do Recife, de Pernambuco, Andréa Simondini, da Argentina, o Edson Boaventura, de São Paulo, que é o coaditor da revista OVNI, e o astrofísico Antônio Carlos Miranda, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Agora, vejam só, aqui nós temos nove palestrantes. Eu tenho uma lista, que nós botamos aqui junto, né, de 24 palestrantes, dos internacionais, os melhores do mundo, com relevância. E desses, nós temos vindo aqui para o Piauí, três internacionais, dessa lista que está conosco, e três nacionais. Esses são o Gary King, o doutor Francisco Mourão, a Andréa Simondini, o Edson Boaventura, a doutora Mônica e a Marra Carete. Então, esse evento, de fato, é realmente impactante. A Piauí está se tornando um centro importante da pesquisa ufológica do norte e nordeste do nosso país. Então, a UFO Piauí tem feito um excelente trabalho nesses eventos, já o segundo fórum internacional, que está aqui na capital. Além, durante a pandemia, né, foi feito vários eventos online, porque, por causa do distanciamento, nós não podíamos fazer isso de forma presencial. Então, já retomando. Lembrando que os ingressos, eles são limitados, né. Você pode adquirir o ingresso através do site www.ufopiaui.com.br. E lá, todas as informações estão para você, os temas da palestra, os horários, a programação por inteiro. Tá, ok. Então, a gente agradece a participação do empresário ufólogo, Alexandre Lauzini, muito obrigada pelas informações. A gente deseja um ótimo dia. Obrigado a você também, ao público também. Bom dia. Bom dia.